Com a palavra os deputados, o Gregorio. Obrigado, presidente, deputados, deputadas. Eu hoje venho aqui falar de um assunto muito triste, que são as 26 mortes, até agora, no município de Petrópolis, porque as buscas continuam. A gente espera que não haja mais mortes em Petrópolis, em outros municípios do estado do Rio de Janeiro, em qualquer município do Brasil. Mas essa questão não pode deixar de ser colocada também de uma maneira muito clara. Essa casa teve a oportunidade de votar o Estatuto de Proteção e Defesa Civil, que foi um avanço. Foi a primeira matéria que trata especificamente da prevenção no nosso país. A gente também não pode deixar de reconhecer que o governo federal deu um passo importante quando lançou o chamado PAC da Prevenção, disponibilizando mais de 15 bilhões de reais de recursos para que os estados e municípios brasileiros pudessem fazer os seus investimentos em obras preventivas. Mas nós também não podemos tapar o sol com a peneira. É importante que se diga, esses recursos disponibilizados ao estado do Rio de Janeiro não foram e não estão sendo utilizados como deveriam pelo governo do estado do Rio. É importante que a gente demonstre de uma forma clara. O governo do estado do Rio de Janeiro não tem feito a sua parte. Não é natural e razoável que mais de 70 milhões disponibilizados para a recuperação das pontes até hoje não tenham sido aplicados. Não é razoável, essa casa aqui teve a oportunidade de votar, que mais de 70 milhões disponibilizados para a recuperação das escolas até hoje não tenham sido utilizados. Não é razoável que os recursos de milhões de reais disponibilizados para a contenção das encostas não tenham ainda sido utilizados da maneira devida. E sejamos claros, O governo do estado do Rio de Janeiro não se preparou institucionalmente para ter capacidade na confecção de projetos básicos, projetos executivos para o encaminhamento ao governo federal. Se a Câmara dos Deputados procurou fazer a sua parte votando o Estatuto de Proteção e Defesa Civil. Se o governo federal procurou fazer a sua parte lançando o PAC da prevenção e disponibilizando os recursos. O governo do estado do Rio de Janeiro precisa sim ser sacudido, balançado para ver de uma vez por todas que os recursos disponibilizados têm que ser aplicados da maneira devida. E se não tiver equipe técnica gabaritada, investimento no seu pessoal para que esses projetos sejam tocados, a gente vai ter sim muitos e muitos problemas e ainda vamos correr sérios riscos. que sirva como um alerta e que a gente possa definitivamente ter um trabalho sério por parte do governo do estado do Rio de Janeiro. Parabéns.